Olá galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagondes e hoje é dia 14 de janeiro de 2020. Gente, tem jornalistas que parecem que é pior do que mulher de malandro, quanto mais apanha parece que mais gosta. E dessa vez foi a ver, mais uma vez, General Heleno. Enfim, vamos à matéria, né? Mas antes, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra essa matéria. E você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar daquela força, daquele apoio, gente, na descrição do vídeo tem uma maneira lá de você estar nos ajudando, tá bom? Vamos à matéria aqui. Pessoal, que nem eu falei no começo, parece que tem jornalistas que não aprendem, né? E aí uma jornalista escreveu um livro e falou sobre uma suposta demissão de Moro ali nos meados de 2019. E parece que o livro dela não passa de mais uma ficção barata. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte sininho nas notificações. Nossa campanha pelo Aliança pelo Brasil. Ups, não se esquece, pra ajudar a registrar, precisa da sua assinatura. E como é que eu faço? Na descrição do vídeo aqui embaixo. Você vai encontrar o link www.alianca.com.br. Lá você vai preencher todos os dados, imprime a ficha, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina o seu nome na frente do tabelo do escrivão. Então, não esquecendo, gente, não pode estar filiado em nenhum partido, tá? Em seguida você vai no cartório eleitoral ou correio, manda e já era. Olha lá. Se liga aqui. Jornalista que criou a suposta demissão de Moro é desmentida categoricamente por General Heleno. Ô povinho feio, meu Deus! O ministro da Segurança do Gabinete Institucional, MSGI, General Augusto Heleno, desmentiu a jornalista Thaís Oyama, em entrevista a Cruzoé. Heleno afirmou que não falou nada ao presidente, Jair Bolsonaro, a respeito de uma suposta demissão de Sérgio Moro em agosto de 2019. Negativo, não procede, afirmou o general. Segundo livro, Tormenta Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. Olha o nome do livro da menina, eu vou repetir de novo, ó. Segundo livro, Tormenta Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. Escrito por Oyama, eu acho que essa mulher tá com problema, viu? Porque Tormenta, Crises, Intrigas e Segredos, eu acho que ela tá falando do governo Lula. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ah, meu pai, continuando aqui. Cadê o que foi? Escrito por Oyama. Em agosto do ano passado... Em agosto do ano passado, Bolsonaro supostamente teria cogitado a possibilidade de demitir o ministro. Sérgio Moro de seu cargo. Moro, na época, havia criticado o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, por ter paralisado as investigações do Ministério Público, baseado em relatórios do Conselho de Administração de Atividades Financeiras, ou antigo COAF. Depois, Heleno, teoricamente, havia dito ao presidente que se demitir Moro, o seu governo acaba. Uma obra que parece estar carregada de mentiras. O livro será lançado no dia 20 de janeiro e o que tudo indica se trata meramente de uma grande obra de ficção. A extrema imprensa não consegue encontrar nada envolvendo escândalos de corrupção no atual governo e cria mirabolantes histórias a fim de fazerem intrigas. Gente, na boa. Deixa eu achar o título do livro. Olha só que interessante, gente. Olha só. Olha o nome do livro da mulher. Tormenta, Governo, Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. Escrito por Oyama, Thaís Oyama. Não, eu fico imaginando. Como é que... Eu mesmo não compro um livro desse. Eu tô acompanhando o governo Bolsonaro de perto. E eu já vi que esse livro aqui... Eu vou ler um livro que fala sobre uma fase do Brasil, mas que conta uma história que não aconteceu. Vocês estão entendendo o que foi que o PT fez? Esse livro aqui... Pronto. Esse livro aqui é o exemplo claro da desconstrução educacional. O que o PT fez no Brasil ao longo de 16 anos. Como assim, eu leio? O que essa moça tá fazendo é pegando uma estrutura já pronta, que seria o governo Bolsonaro, mas alterando as narrativas para dar uma outra dimensão, uma outra opinião, para dar um outro ponto de visão. Ou seja, ela distorce os fatos, ela inventa situações dentro da estrutura já montada, para poder dar uma imagem que não existe. Igual a esquerda fez com os livros do MEC. Transformaram os militares nos bandidos e pegaram os bandidos que explodiram aeroportos, que assaltavam cargas, que torturavam. Porque eles falam que só os militares torturam. Mas eles não contam dos parceiros deles, que às vezes queriam desistir da luta, que não queriam mais, eles iam lá e executavam para servir de exemplo. Para os outros ficarem com medo e não... Mas eles não contam isso. Não contam. No livro deles. Então, você vê que eles pegam esses caras e transformam em heróis. Como o Marighella mesmo, que o próprio... Como é o nome do cara lá? O Wagner Moura, né? Que é protagonista e colocou um cara negro para representar o Marighella. Quando, na verdade, o Marighella é branco, filho de italianos. Coloca o cara como defensor das classes sociais, mas Marighella, se você for pesquisar a história do cara e conhecer o cara, o cara era racista e homofóbico. Ué, como é que o cara representa as classes sociais, a luta pela classe social pobre, sendo que o cara era racista e homofóbico? E aí? Então, vocês estão entendendo? Distorcer os fatos. Fazer você enxergar a visão que eles querem que você enxergue, não a visão daquilo que realmente é. Foi isso que essa jornalista escreveu um livro, colocou um título muito bonito, que esse título aqui chama, gente. Atenção, vamos falar, ser sincero. Tormenta governo Bolsonaro, crises, intrigas e segredos. O único problema desse livro dela, que já mostra que esse livro tem um viés de desinformação, é que nós estávamos ali o quê? Há oito meses do primeiro mandato do governo Bolsonaro? Ela já fez uma avaliação praticamente de todo o governo em oito meses de governo. Você vê que engraçado? Tormenta, crise, intrigas, segredos. Agora, eu vou perguntar pra você. Se a mulher faz uma pergunta... Se a primeira coisa que vem do livro dela pra gente, inclusive mencionada por ela mesmo, já é uma mentira, o que mais no livro dela é verdadeiro? Ou mentiroso? Ou fábula? Ou historinha da carochinha? Vou te falar uma coisa. Você... Ó, sabe quem vai comprar esse livro? A esquerda. A esquerda vai comprar. Os alunos doutrinados vão comprar. E por que estão de cabeça feita? Né? Pra eles, não tem problema nenhum ler um livro que é fantasioso, desde que traga a narrativa que eles querem ouvir. É porque tem aqueles que são enganados e aqueles que se enganam. Os que são enganados são aquelas pessoas que não têm o acesso à informação de fato e acabam se deixando levar por uma informação que às vezes é enganatória, desinformada. Já existem aqueles que se enganam, têm o acesso, podem descobrir a verdade, até descobrem, mas preferem continuar no mundo, no incrível mundo de Bob. Né? Aquele desenho, lembram? Pois é, né? O menino maluquinho, tá lá. Né? Preferem me ver nessa fantasia de uma esquerda maravilhosa. Que na prática, só ferrou o Brasil e afundou o país. Então tá aí, mais uma jornalista com viés ideológico, sem compromisso com a verdade, doida pra ganhar dinheiro, né? Em cima de Bolsonaro, porque a verdade é essa. Né? Se ela tivesse algum compromisso com os leitores, ela falava a verdade. Então o compromisso dela é com o Tutu. Então vamos fazer um livro falando mal do governo, vamos colocar algumas cositas aí, e vai vender igual água. Né? Agora, se eu fosse você, eu mesmo não compro. Nem compro e se tiver de graça. Né? Eu tenho um aplicativo que eu leio aqui, livros, né? Que às vezes estão liberados. E se tiver de graça, eu também não leio. Não leio. O iPad, o iPad, se tu não me lembra, mas... Tá na Play Store lá. Enfim, eu mesmo não leio. Gente, ler uma coisa que vai me desinformar, Deus me livre. Né? Eu estudei quando, na época que eu estudava, meus professores, que eram professores que não eram ligados à doutrinação, ensinavam pra gente, leiam bons livros. Livros que tragam algo construtivo. Não livros que desinformam. Eu aprendi isso, carrego comigo até hoje, graças a Deus tem dado certo na minha vida. Agora, quem quer se desinformar, tá aí o livro da Thaís, né? Um livrinho... Mas parece uma historinha. Os fatos verdadeiros não existem. Canal Brasil Notícias.